Foi deflagrada nessa quinta-feira pela Polícia Federal uma ação de combate a crimes cibernéticos. A gente falava disso na abertura aqui do BG, né? Esses crimes são relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. É, operação da polícia. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Almenara. Atrasa o Fantônio pra comentar isso com a gente, por favor. Fala aí, Fantônio. Necomédia, pelo segundo dia consecutivo, a Polícia Federal realiza operações de combate a crimes na cidade de Almenara. Dessa vez foi num imóvel onde um morador é suspeito de armazenar, compartilhar centenas de imagens de sexo envolvendo a pornografia infantil e ainda uma grande quantidade de informações referente a esse assunto. Então, além de armazenar, compartilhar, ele tinha um trânsito intenso dessas informações na rede mundial de computadores. O crime de armazenamento e também de compartilhamento de material envolvendo abuso pornográfico infantil, a pena é de até 10 anos. E com a ordem judicial de busca e apreensão, foram recolhidos equipamentos e informações que são importantes para que a Polícia Federal possa checar a denúncia que existe contra essa pessoa. Nós vamos continuar a acompanhar essa ação da Polícia Federal. Necomédia? Sim, Fantônio. Acompanhe de perto aí e continue nos mantendo informado a respeito disso aí.